Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça vê possível estelionato em ações de grupo acusado de explorar pirâmide financeira. O colegiado manteve ação penal por crime contra a economia popular e por estelionato contra um grupo acusado de operar esquema de pirâmide financeira envolvendo investimentos em criptomoedas. O mercado das criptomoedas está em alta, chamando a atenção de muitas pessoas. Mas ainda não há regulamentação do setor. O que se diz a respeito desses instrumentos de maneira geral é que são anônimos, são instrumentos que você pode usar para transferir montantes em moedas governamentais, reais, dólares, quaisquer que sejam essas moedas. Você pode transferir esses montantes de forma anônima, privada. Ninguém sabe quem é que está operando aquela conta que recebe bitcoins ou que envia bitcoins. Ou etéreo ou qualquer outra dessas ditas criptomoedas. Esta advogada explica que devido à falta de regulamentação, a legislação tem sido interpretada de forma analógica. Nós temos realmente uma falha legislativa, principalmente na esfera criminal, onde o bem jurídico protegido, a questão patrimonial, nós precisamos fazer uma subsunção ou no crime de estelionato ou nos crimes de economia popular. Então nós não temos uma regulamentação voltada especialmente para o dinheiro virtual, as criptomoedas. Então acabamos abrindo brecha para várias formas de fraude, principalmente na esfera criminal. No processo julgado pela quinta turma, o grupo acusado utilizava uma plataforma eletrônica para atrair investidores com a promessa de ganhos acima da média, por meio de compra e venda de criptomoedas. O grupo disponibilizava alguns resgates iniciais, mas logo as vítimas deixavam de receber os valores investidos. Também era simulada uma operação de marketing multinível, vinculando a participação no negócio à atração de novos investidores. O Ministério Público acusou o grupo de crime contra a economia popular e também de estelionato, pois houve vítimas identificadas com seus prejuízos individualizados e algumas foram abordadas por aliciadores. A defesa impetrou o habeas corpus buscando o trancamento da ação penal em relação a todas as denúncias de estelionato, sob o argumento da ocorrência de dupla punição. Mas o pedido foi indeferido e a defesa recorreu ao STJ. O relator, ministro Ribeiro Dantas, mencionou o julgado recente em que a sexta turma do tribunal estabeleceu que a mera identificação das vítimas no crime contra a economia popular não autoriza a responsabilização do agente pela prática simultânea de estelionato. Mas o ministro observou que, no caso específico, além de ter sido utilizado um site para atrair as vítimas, também foram verificadas condutas autônomas de aliciadores voltadas contra o patrimônio particular de pessoas específicas. O que, segundo o ministro, em tese, possibilita reconhecer o concurso de crimes entre o delito contra a economia popular e o estelionato. Legenda por Sônia Ruberti